Deu ruim aí para o senhor Carlos Bolsonaro, o Carluxo achou que tinha se livrado aí do caso das rachadinhas. Para quem não está acompanhando, saiu sem muito destaque na imprensa que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado pelas milícias, pelos criminosos e por vagabundos, fez o seguinte. Eles terminaram a investigação de rachadinha contra o Carlos Bolsonaro e decidiram que, olha, teve realmente rachadinha, teve muito roubo de dinheiro público no gabinete do Carlos Bolsonaro, mas o Carlos, ele não sabia de nada. Quem ficou com todo o dinheiro foi o chefe de gabinete dele, que era um militar nomeado por ele. E aí a gente não tem aí provas de que esse chefe de gabinete repassava o dinheiro para o Carlos Bolsonaro. Parte do dinheiro roubado também ficava com outro membro do gabinete dele. Só que ele sacava em dinheiro vivo e a gente não sabe para onde o dinheiro. Não tinha como saber se esse dinheiro foi realmente para o Carlos Bolsonaro. A gente até sabe que ele era ciente de que tinham funcionários fantasmas lá, mas ele não ganhava nada com isso. O pobre Carlos Bolsonaro, se é alguma coisa, ele é vítima, viu? Tadinho do Carlos Bolsonaro. Só faltou o promotor dar um abraço no Carlos Bolsonaro. O caso foi para o juiz. Eles fizeram a denúncia contra sete ex-funcionários do Carlos Bolsonaro aí pela prática de rachadinha. Tanto os que eram funcionários fantasmas e eles pegavam, às vezes, até o salário inteiro e mandavam para o chefe de gabinete do Carlos, como para o chefe de gabinete do Carlos. Todos foram denunciados por crimes que chegou aí há mais de 20 anos de prisão. Eis que o caso chegou no juiz. Aí esse é o problema, né? Ele combina com a polícia civil, que está dominada. Ele combina com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado. E ele esqueceu de combinar com o juiz. Chegou no juiz e o juiz falou... Tem prova contra o Carlos, sim. Eu não aceito isso. A coisa está feia. Eu vou te explicar aqui o que disse o juiz do caso e mandou. Vai para cima do Carlos, sim. Se não, ele vai apontar crime do Ministério Público. Aí a coisa vai ficar feia para os promotores. Está ruim agora para o Carlos Bolsonaro. A situação dele, hoje, é muito pior do que seria se o Ministério Público não tivesse feito nada. Ou se tivesse feito uma investigação mal feita contra ele, denunciado ele de uma maneira mal feita, que ele podia se salvar lá na frente. Agora não. Agora o juiz está assim, ó. Ou vocês fazem direito contra o Carlos, ou vai dar ruim para todos vocês. Ó, que juiz corajoso lá no Rio de Janeiro. A gente fala isso na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal aprovou por 11 a 0 que membros do Ministério Público e da polícia, delegados de polícia, podem acessar dados de pessoas sem autorização judicial. Que é uma decisão que eu fico assim meio pasmo, né? Porque o bolsonarismo tem vários delegados, promotores, amigos. Se eles quiserem espionar alguém hoje, está fácil. É só eles abrirem uma investigação e eles já podem acessar dados. Eu dou um exemplo. O Flávio Bolsonaro usou um delegado amigo da advogada dele. Ela foi na festa de aniversário dele, tem fotos juntos, para tentar me prender. Pediu seis anos de prisão para mim, por um vídeo que eu fiz contra ele, que não tinha nada de errado no vídeo. Se o delegado quiser agora, ele pode abrir, amigo do Flávio, ele pode abrir uma investigação contra mim, contra o Felipe Neto, contra qualquer outra pessoa, e aí ele pode ficar acessando os dados. Sem autorização judicial. Não precisa nem mais de conluio, igual na Lava Jato, que era um promotor e um juiz. Agora não. Os promotores e os delegados e delegadas têm aí essa liberdade, graças ao STF. Eu falo, pô, é cada uma que eu fico pasmo. Pois bem, voltemos aqui ao caso do Carlos Bolsonaro. O que aconteceu? Primeiro, o Ministério Público começou as investigações e a equipe no Ministério Público foi mudando. Então começou com uma equipe que estava indo para cima do Carlos Bolsonaro. Pouco a pouco, o senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi ali mexendo os pauzinhos dentro do Ministério Público. Ele, como governador, não pode mexer no Ministério Público, mas ele indica o Procurador-Geral de Justiça. E aí, o Procurador-Geral de Justiça, que foi ali apadrinhado pela família Bolsonaro, ele vai mudando. Como é que ele muda? Ele não pode chegar e falar, você está fora dessa investigação. Mas, vamos supor que a investigação está no núcleo criminal A, ele vai lá e muda aquela pessoa para o núcleo criminal B. Às vezes até muda o local de trabalho, você está em uma investigação que é lá, local de trabalho lá, mas você está trabalhando agora lá, então você pede para sair da investigação. Aí quando pede para sair, entra alguém alinhado ao bolsonarismo. Então eles foram fazendo isso ao longo de vários anos, que é uma investigação que deveria ser rápida, para você ter ideia, quando o Ministério Público era o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, o Ministério Público investigou todo o caso do Flávio Bolsonaro em um ano. E olha que nesse um ano, o senhor Dias Toffoli, que era presidente do STF, ele travou o inquérito por cinco meses. Mas fora esses cinco meses, demorou aí menos de um ano até, se for a gente desconto esses cinco meses. E aí o que acontece? No caso do Carlos, não. São aí cinco anos de investigações. Eu falo, foi muita coisa. Por quê? Porque eles estavam, pouco a pouco, trocando ali, mexendo as pecinhas. Primeiro, os promotores que queriam realmente investigar o Carlos, eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa ali mais incisiva, eles iam sofrer represália. Então eles estavam esperando mudar aí o ambiente político no Rio de Janeiro. O que acontece é que os cariocas voltam muito mal. Pensa no pessoal que vota mal, o pessoal no Rio de Janeiro. Vem que São Paulo também vota mal. Hoje em dia tá no Brasil inteiro. Exceto pra presidente, tá ruim a coisa. O Cláudio Castro conseguiu, ele ganhou eleição e conseguiu mudar as últimas pecinhas que faltavam. Aí o Ministério Público foi lá e fez uma denúncia dizendo que Carlos não fez nada de errado. Pois bem, eis que chegou no juiz e o juiz falou, não. Olha só, tem um órgão do próprio Ministério Público que sugeriu pra vocês uma coisa. O Carlos Bolsonaro declarou nos últimos 15 anos que ele tem seguro de saúde. Ele tem plano de saúde. Se alguma coisa acontecer e ele ficar doentinho, ele não vai pro SUS. Ele vai pra um hospital de cinco estrelas. Pois bem, ele não pagou o plano de saúde dele nenhuma vez. A própria investigação diz isso. Se ele não pagou, quem pagou? O que vocês vão oficiar os planos de saúde pra saber? Quem pagou os boletos do Carlos Bolsonaro? Eles estão falando que o chefe de gabinete dele não pagou nenhuma despesa dele? Peraí, agora, isso é notório, saiu na imprensa. O chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro que foi denunciado, ele pagou despesas do Jair e da Michele Bolsonaro, mais de cem mil reais. E aí? Então não pagou. O Carlos Bolsonaro fez visitas no cofre dele, ele tinha um cofre no Banco do Brasil, ou ainda tem. Pra quem não sabe o que é ter um cofre no banco, que não é todo mundo que tem, que é o seguinte, não apenas a pessoa tem conta no banco, mas paga mensalmente, tem que pagar uma taxa, cara, a pessoa tem um lugar no banco com uma chave, a pessoa abre lá um cofre, pode ser um pequenininho assim, ou pode ser um grandão, tá lá no banco, seguro e tudo mais, a pessoa entra e ela põe o que ela quiser dentro daquele cofre. É isso. O Carlos Bolsonaro foi naquele cofre 113 vezes. O assessor dele recebia dinheiro em espécie. O Carlos Bolsonaro ia no cofre. E aí depois há provas de que quando a família Bolsonaro comprava imóveis, o Carlos Bolsonaro no mesmo dia ia no cofre dele. Quer dizer, ele ia no cofre, pegava dinheiro vivo e comprava imóveis com dinheiro vivo. Então é fácil provar. Mas é muito fácil provar. Aí o juiz dá todos os caminhos. Fala, olha, vocês têm aí o caso dos cofres, vocês têm aí o caso de que tá provado que ele não tinha plano de saúde. Aí tem uma do juiz que ele dá uma aula de direito gratuita pro promotor vagabundo do caso. Olha só, o promotor diz o seguinte, olha, tem indícios de que o Carlos Bolsonaro cometeu atos de improbidade administrativa. Essa é uma infração cível. E ele cometeu isso ao permitir que parte dos seus funcionários fossem nomeados, mas não trabalhassem em seu gabinete. Ou seja, ele permitiu ter funcionários fantasmas e era ciente disso. O OMP diz que isso não cabe a nós investigar esse caso, já que a gente tem atribuição criminal. Ou seja, essa é infração civil? Não é criminal? Então a gente não tem nada a ver com isso. Aí o juiz chegou e falou, olha, o excelentíssimo promotor teria afirmado que há indícios de dolo, consciência e vontade do parlamentar em permitir a existência de funcionários fantasmas em seu gabinete sem que tenha recebido qualquer vantagem. Estranho, né? Ele vai ter funcionário fantasma e não vai ganhar nada. Eu vou cometer um crime e não vou ganhar nada com o crime, hein, gente? Só para os outros. Vantagens essas que serão repassadas somente ao chefe de gabinete. Ocorre, aí vem a aula de direito gratuita, hein? Gratuito, o promotor não vai nem ter que pagar. Ocorre que a redação do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, peculato, traduzindo roubo de dinheiro público, permite a tipificação daquele que concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Ou seja, não interessa se vocês dizem que não provaram que o Carlos pegou parte da grana. Se ele intermediou para que outro pegasse, ele também é tipificado. Ele tem que ser denunciado exatamente pelos mesmos crimes que o chefe de gabinete dele. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui contra tudo e contra todos. E felizmente tem juízes aí que são como esse aí do caso Carlos Bolsonaro, que vão para cima mesmo e não querem saber de pressão, não. Vamos para cima.